Nesta quinta-feira, dia 4 de agosto, por volta do meio-dia, o casal que estava desaparecido foi encontrado nas margens da BR-452, na altura do quilômetro 70 sentido Tupaciguara, Uberlândia. Os bombeiros de receberam a informação do desaparecimento, na terça-feira, dia 2, por volta das 23 horas e 30 minutos. Segundo a dona Selma, houve um acidente e o veículo saiu da pista, entrando numa mata fechada, quebrando árvores e arbustos. O carro ficou bem danificado, mas ambas as vítimas senhor Luiz da Tupagel e dona Selma foram socorridos conscientes, orientados, com lesões leves e desidratados. Devido às longas horas, cerca de 48 horas, sem alimentação e consumo de água, o carro estava totalmente coberto pela vegetação, dificultando a localização pelo helicóptero, quanto pelas equipes terrestres. Aqui ó, mata fechada, pelo helicóptero não era impossível de ver e pela estrada também, muito difícil de ver. Aqui foi o local que eles entraram. Esse é o detalhe aqui, era impossível de ver pelo helicóptero o local do acidente. Aqui! 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 Obrigado.